Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do aumento da violência que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do Brasil, nesse ano de 2023. Por que será que está tendo mais assalto, mais violência, mais tiroteio, desde que acabou o governo Bolsonaro? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Didi Leão na Profit Store, duplo JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. Do início do ano para cá, o pessoal tem notado aqui no Rio de Janeiro um maior número de assaltos, de roubos, um monte de gente reclamando de casos assim, que não quer dizer que a gente não tem ainda uma estatística mostrando isso de forma muito ampla, mas há um sentimento aqui no Rio de Janeiro de que aumentou a quantidade de violência, de assaltos, de roubos por aqui. E não é só isso. Como vocês podem ver, essa notícia do Globo aqui do dia 2 de abril, de alguns dias atrás, fala sobre um aumento nas guerras entre o tráfico e a milícia aqui no Rio de Janeiro, que foi justamente, em resumo, por que aumentou a violência entre o Comando Vermelho e a milícia? Porque o Comando Vermelho está atacando os rivais para ampliar seus domínios. Óbvio. Isso é o que toda facção criminosa tenta fazer, ampliar os domínios, aumentar seu território e coisa e tal. A reportagem do jornal aqui vai descrevendo o que acontece, os vários casos de conflito, quem é quem aqui no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e coisa e tal. Mas, de novo, isso daqui é só uma visão mais ampla da coisa. Como eu disse, também está tendo mais roubo, mais furto, mais ocorrências no dia a dia, segundo o pessoal. Mas aqui, olha só, o Comando Vermelho está tentando tomar Rio das Pedras, que é o berço das milícias. É uma favela, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma comunidade enorme lá na Barra da Tijuca, onde nasceu a milícia ali. Realmente uma região enorme. Parece que tentou também entrar no Gardene Azul, que é outra comunidade ali perto também, que também é muito grande, a milícia é muito forte ali. Enfim, tem havido um aumento da criminalidade aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil também. E qual seria a explicação disso? O que mudou do ano passado para outro? A gente poderia dizer que o principal caso aqui seria a mudança do governo. A entrada do governo Lula e o fim do governo Bolsonaro. Essa seria a principal mudança que a gente teve do ano passado para esse ano. Fora isso, o que teve mais de mudança? Não teve nenhuma mudança significativa. Mas mesmo essa mudança do governo, se você parar para pensar, não faz assim tanto sentido. Porque, por exemplo, a questão dos cidadãos terem direito a ter armas. Isso é uma política que era comum na época do Bolsonaro. E o Lula mudou isso. Agora é muito difícil você comprar arma nesse momento. Mas a verdade é que a gente está com quatro meses de governo. Três meses e pouco de governo. Ou seja, as pessoas ainda têm armas. Não é como se tivesse mudado de forma fundamental isso daí. Outra coisa que você pode alegar, por exemplo, é que o governo Lula é um governo mais leniente com o crime. Ele tem uma ligação, uma visão de mundo de menos punição ao crime e coisa e tal. De mais abertura, de menos penas e mais perdão e coisa e tal. Então você poderia imaginar que isso também está fazendo diferença. Mas a verdade é que, de novo, a gente está falando de três meses, quatro meses. Como é que pode, em tão pouco tempo, fazer tanta diferença isso assim? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que essa política do PT e a política do PT de você, do cidadão comum, não poder ter arma e da justiça ser mais leniente com o crime, fatalmente vai levar a um aumento do crime. A minha dúvida aqui, a minha questão aqui é por que isso está acontecendo tão rápido. Não daria tempo dessas coisas efetuarem de forma muito significativa em tão pouco tempo. E a questão que eu chego aqui, a conclusão que eu chego aqui é das duas rumas. Você tem dois fatores que podem já atuar em um espaço de tempo tão curto assim. O primeiro é o fator psicológico, que é aquele negócio. Se você imaginar que, no final das contas, você ter o governo Bolsonaro contrário ao crime e você ter uma repressão maior e ser contra a saídinha e coisa e tal, o bandido ficava um pouquinho mais receoso de fazer bandidagem. O ladrão ficava um pouco mais receoso de fazer ladroagem. Agora, no governo Lula, como o Lula é um ex-condenado, é um corrupto, é alguém que rouba mesmo, então o pessoal meio que se sente justificado em fazer essas coisas. Afinal, o que os brasileiros deram de recado nas urnas ano passado é que não tem mais crime no Brasil. Se você rouba, você pode se tornar até presidente da república. Isso foi o recado que os brasileiros deram na urna. Então, tem esse fator psicológico. Isso é uma coisa que poderia afetar em bem pouco tempo e você já vê esse aumento da violência aqui durante o governo Lula, nesse início do ano de 2023. Existe um outro motivo que pode estar por trás disso, mas a verdade é que tudo que eu posso fazer aqui é estipular. Eu não tenho prova nenhuma de que isso teria alguma coisa de fato por trás, mas é justamente, se você reparar aqui, quem é que está ampliando a sua ação aqui no Rio de Janeiro é o Comando Vermelho. E você sabe que o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro é ligado a partidos de esquerda. O Comando Vermelho de Comando Vermelho é do comunismo. O Comando Vermelho surgiu no presídio de Ilha Grande aqui no Rio de Janeiro, justamente na época dos militares, em que os militares colocavam ali os bandidos de maior periculosidade e nesses bandidos de maior periculosidade estavam justamente os chefes do tráfico aqui no Rio de Janeiro, que era um bando de pé rapado e coisa e tal, mas que fazia o tráfico de drogas aqui, e botou no mesmo presídio os revolucionários esquerdistas aqui do Brasil. E essa turma começou a conversar ali no presídio, o pessoal da esquerda passou para o pessoal do tráfico justamente toda a parte de treinamento militar, de como que você organiza uma guerrilha, como você compra arma e coisa e tal, como é que você organiza esse tipo de coisa, porque eles tinham esse know-how, né? E também passou um pouco da filosofia comunista e coisa e tal. E do outro lado, o pessoal do tráfico de drogas tinha muito dinheiro, por mais que fossem na época quadrilhas bem menores do que são hoje, o tráfico de drogas sempre deu muito dinheiro no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? Então, em torno, em contrário, foi isso, o tráfico de drogas financiando esses grupos revolucionários esquerdistas aqui no Brasil. Esse fenômeno não é um fenômeno que aconteceu só aqui no Brasil. Para quem viu aquele seriado Narcos, né, lá da Colômbia, também mostra muito bem como que o narcotráfico na Colômbia foi ligado a esses movimentos comunistas na região. Então, assim, eu não tenho nenhuma prova para dizer isso, eu estou apenas especulando que pode ser isso, porque justamente como você vê as notícias aqui, quem foi para cima foi o Comando Vermelho. Quem está mais forte nesse momento é o Comando Vermelho. Será que está havendo também uma ajuda aí cruzada entre a esquerda e esses grupos revolucionários? Porque você lembra, a questão do MST também é bastante patente, né? O MST ficou quietinho durante o governo Bolsonaro, não conseguia invadir nada. De repente, entrou o governo Lula e o MST agora está invadindo um monte de coisa, está fazendo Abril Vermelho, que vai invadir, coisa e tal. Ou seja, parece que vai além da expectativa da impunidade e entra num outro aspecto que é justamente o financiamento dessas entidades terroristas. De novo, eu estou dizendo que é uma possível explicação. A outra, como eu falei, é a explicação possível, que é a questão psicológica, né? Desses bandidos se sentirem mais à vontade de fazer esse crime, uma vez que foi eleito um bandido para presidente do Brasil, né? Enfim, agora, não é só isso, né? Um outro tipo de violência que tem crescido também foram ataques em escolas, né? A gente tem visto aí alguns dias vários ataques em escolas. Eu falei sobre o mais recente deles lá no Opinion Free Market, que é o meu canal exclusivo das mídias alternativas. Eu falei lá porque eu queria fazer algumas ligações disso com o direito de portar arma, que podem não ser muito bem-vindas aqui no YouTube. Então, eu falei lá no meu outro canal. Mas uma coisa que o pessoal está colocando aqui é que cresceu muito. Se você reparar, não usam armas, mas houve vários casos de ataques em escolas aqui no Brasil. E esse tipo de ataque é uma covardia danada, porque a coisa mais covarde do mundo é você atacar criança. Não tem lógica nenhuma isso, né? E uma coisa que eu sempre falei isso, e eu falo inclusive com relação, eu falava isso inclusive com relação lá nos Estados Unidos, uma crítica às redes de televisão americanas, que justamente porque elas querem impor a propaganda anti-armas, né? Elas adoram fazer publicidade dos ataques a escolas americanas lá com armas, que os alunos matam outros alunos, aquele negócio. O que as empresas de televisão querem é falar mal das armas, mas então usam isso. Só que, no momento que você dá publicidade a esse tipo de coisa, isso é um fenômeno que é social. Eu falei isso sobre esses ataques lá nos Estados Unidos, e a mesma coisa parece estar acontecendo aqui. Felizmente, parece que o pessoal está acordando para essa realidade, e realmente faz todo sentido. Vocês sabem, né? Existe um motivo pelo qual não se divulga suicídios por aí. Por quê? Porque é conhecido que isso é um fenômeno social que quando você diz que uma pessoa se suicidou, você inadvertidamente acaba fazendo propaganda e levando outras pessoas a fazer a mesma coisa, né? Eu lembro de uma vez que eu estava numa estação do metrô aqui do Rio de Janeiro, e eu cheguei a entrar e ver a equipe médica tentando tirar o corpo da pessoa que tinha se jogado no trem do metrô aqui do Rio, e estava todo fechado o metrô, né? Fechou tudo, eu tive que pegar um ônibus para ir para casa e coisa assim. Quando eu cheguei em casa, vi o jornal, ah, o metrô teve uma falha mecânica. Como assim? Não foi uma falha mecânica, foi alguém que se suicidou, mas eles não divulgam. E estão certos em fazer isso, porque existe esse efeito realmente, né? Só que, da mesma forma, existe isso nessa questão de ataques à escola, né? No momento que você divulga que uma pessoa fez isso, por mais que seja uma coisa doente, que você não imagine que outras pessoas vão querer fazer a mesma coisa, por mais que essa pessoa seja criticada e não elogiada, isso acaba ajudando outras pessoas a fazer também, né? O Grupo Globo mudou a política de cobertura desses massacres, eles disseram que não vão mais colocar nem a imagem nem o nome dos autores de ataques, acho justo. Também tenho feito isso, também não mostro imagem de autor de ataque, não falo o nome, para não dar publicidade para a pessoa, né? Isso é uma coisa que pode piorar esse tipo de situação. Agora, eu quero ver se a Globo vai fazer isso quando for armado, porque esse pessoal que é anti-armas, na verdade, eles gostam quando acontecem esses eventos em escolas com armas, porque para eles dá um monte de munição política para eles. Então, na verdade, eles querem que isso aconteça mais vezes. Então, vamos ver como é que vai ser o comportamento da Globo quando acontecer, infelizmente, eu adoraria que não acontecesse nunca mais esse tipo de coisa, mas infelizmente existe a chance disso vir a acontecer no futuro e quando acontecer, eu só quero ver como é que a Globo vai, se ela vai se ater a essa política dela de não revelar nada ou se vai revelar justamente porque é interesse deles que aconteçam mais casos desse tipo para eles poderem usar politicamente, né? Enfim, é uma tristeza muito grande essa questão da violência toda, tanto a violência de roubo, assalto, como, lógico, com essa violência absurda em escolas e coisa e tal. Agora, o pior de tudo é ver a galera da esquerda usando isso politicamente, como o Flávio Dino, que já disse que não, que a culpa é da internet. Não, tem que regular a internet, não pode deixar as pessoas falar na internet. Vocês lembram uma época que o pessoal acusava os jogos, não, que os jogos muito violentos é que estão causando o pessoal de sair matando pessoas na rua? Afinal das contas, esse pessoal é todo mundo doente. Não, o problema é o cara lá, é o doente. O cara lá de Blumenau, por exemplo, já tinha sido preso, era usuário de droga, um monte de coisa. Não tem como dizer que esse cara já não devia estar com um alerta em cima dele, com um aviso em cima dele, porque evidentemente que esse tipo de gente não bate bem da cabeça, né? Esse é o problema, não é o jogo, a internet, não sei o que lá. O maluco, o problema é o maluco, sempre é o maluco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.